Embole, mas não mastigue assim Canibais de nós mesmos Antes que a terra nos coma Sem grama, sem grama Por que que a gente é assim? Mais uma dose, é claro que eu tô afim A noite nunca tem fim, baby Por que que a gente é assim? Agora fica comigo E não desluga de mim Vê se eu menos tem nome Mas não mastigue assim Você tem exatamente Três mil horas pra parar de me beijar